olá pessoal, bem vindos, eu sou o Daniel Robinson, antes de mais nada, não gostaria de deixar o like aqui no vídeo hoje a gente vai falar sobre o Baro, o Baro voltou, hoje é sexta-feira, lembrando que o Baro vem uma quinta-feira sim e uma não e fique esperto, as sextas que ele não vem, às vezes costuma vir alguns alertas então você que está acostumado a esperar o Baro, depois fica esperto eu estou na conta Baby, então vamos ver o que tem de interessante ocupado, bom, ele vai embora gente, tem aqui, quanto tempo aqui ainda tem? temos mais um dia e dezesseis horas, então ele vai embora no domingo no domingo, então vamos ver, lembrando gente, muitos mods Prime só vem nele, alguns vem de login, mas a maioria dos mods Prime você vai ter que encontrar e juntar aqui partes Prime a gente chama de Lixo Prime, para estar vendendo pela moeda dele que é a Ducati e aí você troca essa moedinha pelos ídios que ele trouxe, beleza, vamos lá vamos ver o que tem aqui, então a minha conta Baby, porque eu estou aqui verde tá, então aqui verde é o meu, minha conta Baby, vamos lá ver o que o Baro trouxe como é a minha conta Baby, sempre preciso de alguma coisinha né, vamos ver se o que vale a pena e o que não vale a pena também né, vamos lá, cadê tu? acho que cadê o Baro? tá aqui, tá sozinho Baro, tem ninguém aqui? rapaz, quando ele tá sozinho dá até medo, vamos lá vamos ver aqui, nossa piada aqui vamos lá, vamos contar pelo primeiro item Combo ao matar usando a arma secundária, reinicia o contador de combo corpo a corpo? rapaz, não é aquelas coisas não esses daqui são os mods Prime de facção, tá vendo? aqui você aumenta o dano contra o Greeny, contra os corruptos corpos, eu não acho muito interessante não, tem gente que gosta, tá? mas assim, pra conta Baby não vale a pena esse molde aqui ó, isso aqui já é uma postura eu já consegui 4, tá vendo? então não vale a pena comprar não pra você farmar, então aqui ó, por enquanto se você tiver com um pouco Ducati se tiver sobrando, não é meu caso tenho 500 e 35 Ducati, tá vendo? o que que eu vou precisar aqui gente, vamos lá o que é mais relevante, aqui são estátuas, decoração, skin aqui eu acho meio superfluo isso aqui é um, o que que é isso aqui? nossa, só um emoji, um milhão nossa, não, eu vou passar e eu vou passar ah, é a pose dele ó, tá vendo aqui ó a pose dele tá, mais um milhão de crédito, eu tenho 7 milhões eu não vou gastar isso aqui não bom, aqui já vem coisa interessante ó, tá vendo? as duas arminhas vai ser a 10 e essa aqui, eu preciso de mais, vamos lá, vou comprar essa aqui porque isso aqui dá maestria gente, tá vendo? não é aquela arma perfect, mas é pra dar maestria tá, eu vou comprar também a de baixo aqui ó angustopisma e é bom também pra, como eu estou abrindo rivems né bom, como eu preciso de mais pontos com ele eu vou vender uma maquininha aqui ó e vamos trocar aqui, tá? e vamos ver o que eu tenho de lixo prime eu vou colocar aqui ó, adquirido e eu costumo não vender itens, os personagens, tá vendo? eu costumo vender isso aqui ó mas a rubico tá no vault, fica esperto gente a rubico tá no vault, não vale a pena vender vamos ver aqui pra baixo tippedo posso vender duas tippedo tippedo não é tão necessário bronco, vou vender uma bronco uma buston clive 225 uma pantera vale só 15 né pirana tem uma piraninha, vale a pena vender treco estrada var isso aqui não hein, sarinha ó tem uma roia, tem uma sarinha aqui já nessa conta baby aqui o que tem aqui? zoug? não 45 acabou tipo, vale a pena vender a caçomate não tá no vault vale a pena vender asqueleto opa vou vender uma desse aqui ó já deu 615 e 5 né beleza, já deu gente, fica esperto pra você não vender coisa que vale a pena, tá? tem uma banchinha aqui ó vou vender isso aqui eu costumo ver gente, eu só vendo partes, tá vendo? de armas que não estão no vault tá? que a gente chama de lixo prime ok? e os personagens aqui eu costumo não vender nada eu deixo aqui assim ó quando for vender eu vou vender pro platina show voltando lá pra pro nosso Baro esse hoje veio mesmo doadinho né tá, vamos lá vamos comprar super eu tenho 630 vou comprar aqui beleza comprar tá, mas são duas armas que já estão prontas isso aqui isso aqui ah é uma é sem ducati né é uma decoraçãozinha né é é é uma coisinha do ferro inofensivo né sem é sem comprar humm gente ó que vale a pena ó aí as armaduras pra quem não tem tem que ter que legal tá vendo ó conjunto de armadura pra quem não tem tá uma decoraçãozinha eu já comprei acho que eu comprei essa aqui eu já comprei tá vendo ó até compensa aqui que temos aqui uma skin da nave de pouso que tinha sobrando beleza agora skin de arma não sei se vale muito a pena aqui aqui é da Odonata tal bom, vamos aqui embaixo ah skin do Zephyr Zephyr o Zephyr ai esse esse aqui tá meio feio viu até quem gosta que mais o Baro precisa comprar do Baro aqui a gente tem skin pra colocar nossos cachorros nossos gato cachorro né esse aqui é do Cavati ah não gosto disso aqui não tem um esse aqui rapaz esse aqui vai ser feio hein eita rapaz esse bicho da época é cego mas tem quem gosta vai fazer o que né relíquia relíquia rapaz esse aqui não vale a pena nem matando 50 por uma relíquia de Lex é eu passo bom o chifre tem quem gosta de chifre né não é meu caso mas vai saber né deixa ai quem está de chifre ai agora opa gente aproveita tem que estar assistindo o vídeo opa já tomo água aqui não custa você se inscrever no canal né tem muita gente assiste o vídeo e não se inscreve tem um sininho ali se inscreve eu tento ir todo dia fazer vídeo pra você água viu gente hum esse bônus é interessante porque é o seguinte são 3 dias tem alguns mods do necramec tem mod do necramec tá funcionando com assento platina gente com assento platina então assim eu não é no caso dessa minha conta mas eu aconselho eu se for farmar 3 dias hoje é sexta se tava domingo e segunda com um louco aí ó valeria a pena hein gente porque isso aqui só cai nas missões diárias tá que eu vou mostrar pra vocês aqui ó antes de finalizar tá então quem puder comprar compra isso aqui agora eu vou mostrar aonde que cai isso daqui ó certo o resto só isso ai tá gente opa vou sair aqui ó e vou mostrar pra vocês aqui pra gente finalizar o vídeo que aquele 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 eu peguei essa semana acho que duas vezes é raro que eu peguei isso daqui tá vou apertar ESC aqui ó nossa que engasguei aqui ó é acabou acabou meu bônus aonde que você pega aquele aquele drop de mod tá aqui ó vamos lá o que é importante se você vir aqui na missão diária tá que eu já fiz ó ahn ó deixa eu ver se tem aqui ó vindo ó bônus você vê esse bônus de 3 dias aqui ó imagina esse bônus de 3 dias gente pode vir afinidades agora eu não sei se esse bônus de 3 dias se esse aqui é só de arma de bônus de eu costumo pegar aqui ó vamos ver núcleo núcleo de atororoquim forno catalisador é tá certo gente nesse bônus de 3 dias olha só que é o top prata tem chance de vir cair mod cair afinidade dobro de recursos as coisas então você vê o quanto é difícil vir aqui tá porque que é interessante só mostrar pra vocês uma coisa rápida aqui ó tá como vocês tem chance de cair mod e mais e mais interessante ainda quem puder fazer isso aqui ó eu vou colocar o universo aqui como tô na conta b vai ter um monte de mod que faltam tá vou colocar aqui ó vou colocar por raridade é mais fácil tá vamos lá beleza o que a gente tem aqui ó tá aqueles mods que veio tá vendo ó tem muito mod aqui tá se você clicar vamos pegar o bullet como exemplo bullet ó bullet é isso que vale 50 platina onde ele cai ó no Void Marduk e Stribog e Stribog tá isso aqui é tudo se eu me engano aqui no Void ó tá é missões de captura captura ou você não acha sabotagem é morte aqui ó Marduk né olha lá sabotagem e o outro lá como que era o nome esquisitinho né aqui ó também é uma missão de sabotagem tá vendo ó só que o que é legal o que é interessante você fazer também olha só se você puder fazer no aço olha o aço ó chance de obter mods tá vendo ali ó 100% de chance então imagina você fazer o aço mais esse bônus e mais um farm bastante legal interessante tá gente então é uma diquinha boa pra quem tá querendo farmar aí bastante mod dá uma boas platina falou gente então deixa o likezinho seu joinha aí e até amanhã olha pessoal deixa o like no vídeo não esquece não valeu até mais se inscreve no canal e deixa o like não custa nada e aproveitando também deixa eu dar um abraço pro pessoal aqui tá ajudando muito o canal aqui ó temos aqui nosso amigo Bijuan Belkite Belimonte DNS Luiz Antônio Henrique Pretz tudo aqui ó gente ó dos apoiadores né o Lucas Luquetas e nosso superchat Fábio Romero ai esse nome aqui é complicado hein eu não sei falar chinês japonês não sei como é esse aqui o Caos Lorde de novo Big Big Joan valeu Big Joan Sérgio Leitão e Locke e o Lucas Lessa falou pessoal então é isso aí obrigadão pelos apoios aqui no canal e vão seguindo aí valeu pessoal um abração aí e aperta o zininho deixa lá e vamos lá e vamos lá